fala galera aqui do youtube seguinte hoje vamos falar sobre o assunto mais pedido por aqui sim é um assunto que todo dia tem que responder uma perguntinha e eu tenho que responder vou fazer um vídeo vou fazer um vídeo e elo 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 sei lá eco como se diz na itália o vídeo hashtag vamos falar o samba todo dessa tal de hashtag hashtag anotações de rei que o papo é o papo é profundo e long primeira coisa que importa aos hashtag anos ou seja pessoa que adora publicar uma hashtag que acha que isso é a coisa mais importante do mundo vou quebrar o seu cristal não é hashtag não é a coisa mais importante da sua estratégia digital da sua estratégia de instagram a coisa a coisa a coisa a coisa mais importante do seu instagram é você e o seu conteúdo então assim não acha que hashtag vai fazer algum milagre por você porque não vai no máximo representar e 135 por cento do seu engajamento do seu posicionamento nem isso gente tá mas vocês querem que eu venha aqui fale tudo sobre hashtag é o que eu vou fazer a partir de agora mas assim primeira coisa hashtag não é milagre hashtag não vai fazer por você o que o conteúdo vai então cara pálida investe em o conteúdo que é só isso que pode levar para o céu valeu passada chibatada da introdução desse vídeo vamos ao primeiro top que a gente tem que saber na hora de botar as hashtag guinha no nosso texto no instagram primeira coisa a gente tem que escolher essas hashtags pra gente escolher as hashtags a gente precisa pensar em algumas coisas primeiro vamos pensar no nosso nicho vamos pensar em onde atuamos e quais são as hashtags que normalmente a galera usa no nosso nicho então dá uma bisoiada lá no perfil das pessoas que vocês acham que tem a ver ou dá uma bisoiada lá na no feed das hashtags para tomar algumas conclusões primeira conclusão não utilize hashtags que tem zilhões de publicações ou seja aquelas hashtags que tem assim muita publicação por minuto dá pra ver o número ali quando a gente vai publicar a hashtag porque provavelmente a sua publicação vai ficar muito pouco tempo paradinha no feed ela vai descer lá pra baixo e aí você vai ter menos chance de alguém curtir se ela for visitar o feed dessa hashtag primeira dica escolha uma hashtag com publicações médias e não com um monte de publicações e nem sem nenhuma publicação porque as hashtags que ninguém publica provavelmente ninguém olha também segunda coisa que eu diria na hora de escolher as hashtags é pensar no tema do seu assunto então primeiro seu nicho né algumas hashtags do seu nicho aonde você atua segundo as hashtags do tema do seu post então por exemplo se eu estou falando sobre é conteúdo eu vou publicar lá marketing digital neuromarketing que são o meu nicho que é o meu nicho onde eu atuo mas eu vou colocar também marketing de conteúdo se por acaso eu tô falando sobre outra coisa eu tô falando sobre vieses cognitivos por exemplo eu vou usar essa hashtag vou ver como é que ela é quem é que publica com ela qual é o volume e vou utilizar essa tag no meu texto então o nicho e depois o tema do assunto são bem importantes pra gente definir quantas hashtags usar quer dizer pra gente definir quais hashtags usar quantas hashtags vamos usar isso é muito importante uma vez dava pra publicar até 20 tantas hashtags eu não sei mais se hoje dá pra publicar ainda e se a foto vai para o feed dessas 23 25 hashtags que dava no começo do instagram o que aconteceu há um tempo atrás é que o instagram publicou uma nota dizendo que ele ia deixar publicar até 7 hashtags 7 e a gente aqui tem usado 7 hashtags até porque eu acho que é um número legal elegante das gente publica 456 até 7 hashtags a gente tem achado interessante aquele monte de hashtag aquela coisa se aquele bloco de hashtag a gente tem achado um pouco assim dissonante né com o objetivo do post no instagram e já que o instagram publicou essa notinha veio a calhar com aquilo que a gente já achava e aonde colocar todas essas sete hashtags região no texto ou no comentário bom o instagram também publicou nessa mesma notinha de alguns meses atrás que ele não consideraria mais hashtag dos comentários para posicionamento desse post se é verdade se já está acontecendo nesse momento você está assistindo esse vídeo não sei o fato é instagram comunicou ea gente passou a utilizar ali embaixo do texto quando a gente publica um texto a último bloco são as hashtags 4 5 6 ou 7 hashtags tá o que eu não gosto muito eu vejo que tem gente que usa mas acho meio cafona porque deixa o texto difícil de ler ou seja você tira a neuro fluidez do seu post é você ficar colocando hashtag no meio do texto sabe então assim eu rejane que trabalho com hashtag marketing digital e também estudo hashtag neuromarketing e moro em hashtag garopaba é chato não é legal a pessoa ficar lendo um texto com hashtag ali no meio a pessoa quer ler o texto então eu acho melhor utilizar as hashtags lá embaixo bonitinha que são tags né tags já diz hashtags vamos ver que mais que eu anotei aqui essa dica é muito importante vamos ter cuidado com o nome inglês pessoal sim porque assim é o primeiro se você atua no brasil mas não atua lá fora não tem porque você ter hashtags na língua que você não está publicando no post nem que é interessante que as pessoas te sigam porque você não vende produtos lá para gringa ou se você vender para gringo você vende para brasileiro então faz essa análise aí do produto da rede social que seguidor que tu quer quem é que tu quer que veja esse post e veja se vale a pena realmente publicar hashtags em inglês e agora uma notícia sabe aquela hashtag sextou pois é parece que tem gente que usa essa hashtag e acaba caindo no limbo do instagram o instagram acaba é colocando essa pessoa no shadow bank se você não sabe o que é tem um vídeo aqui para você descobrir porque sextou eo é igual a sextou em inglês e muita gente as pessoas que trabalham com pornografia as pessoas estão no nicho de pornografia parece que elas publicam hashtag sextou que significa em português sextou então cuidado gente é mais um motivo pra gente cuidar com hashtags em inglês porque às vezes o que a gente está usando em português tipo sextou pode significar em inglês uma coisa absolutamente diferente e como é que a gente resolve isso se eu tô a fim de publicar um sextou quinto ou quartou sei lá vai no no feed dessas hashtags e olha gente se você vai ver lá o sex to you ou sextou e tem muita coisa de pornografia porque significa que isso talvez não fique bom no seu post ou talvez significa que não tem a ver com aquilo que você está querendo dizer que é virou sexta-feira valeu então essa dica é importante procure hashtags na língua que você publica para as pessoas que falam a língua que você está falando no seu instagram então uma dica que eu vou dar para quem tem negócios locais a respeito de hashtags é utilizar a hashtag da cidade a hashtag do lugar claro se o lugar for importante para o seu negócio então não adianta senhora eu por exemplo a botar lá hashtag garopaba só que sim as pessoas vão ver quem procurar naquela hashtag a like em garopaba venda a palmas eu não vendo nada para garopaba eu vendo coisas online não tem nem um cliente que mora aqui na minha cidade então pra que importa importa eu trabalhar hashtag do meu lugar e eu vou ocupar esse espaço das minhas hashtags com hashtag seja realmente importante para o meu negócio para que para minha atividade então eu vou quem sabe usar na localização do meu post a like para pessoas saberem que é like existe aqui tá mas eu não vou gastar uma hashtag não vou gastar um cartucho na minha hashtag para publicar lá né garopaba mas se você tem uma loja se você tem um restaurante se você atua num local é importante sim que você coloque a localização o lugar do seu restaurante e do sua loja local do seu evento local e que você utilize de vez em quando hashtags que levem ao lugar onde se localiza o seu negócio essa é uma boa estratégia bom próxima dica que eu vou dar até já já falei um pouquinho mas vou complementar como eu disse para vocês utilizarem hashtags do nicho e hashtags do tema vamos combinar de não usar sempre as mesmas hashtags nos em todos os posts sim porque isso pode dar alguns problemas né como esse negócio que o instagram tem feito de colocar as pessoas no shadow ban que eu já expliquei também aqui o que que é então assim varia sabe varia varia tem que variar as hashtags não colocar sempre as mesmas tá próxima dica é sobre a hashtag de marca do seu negócio ou do seu nome é bacana é é bacana é legal você pode usar ah então se você tem um negócio né se você tem um nome óbvio tem um nome todo mundo tem um nome mas você usa o seu nome como eu rejane toigo eu publico dia sim dia também ou às vezes sim às vezes não hashtag rejane toigo se alguém vai procurar no instagram rejane toigo vai encontrar o meu perfil mas vai encontrar também o meu nome inclusive os meus alunos publicam com meu nome algumas pessoas que me seguem fazem alusão aos meus poucos como não é legal é interessante marca também o nome do seu negócio também interessante você transformar aí numa hashtag valeu ea última dica a dica de ouro a dica dourada dica áurea dica mais importante de quem quer fazer um trabalho que seja eficiente com hashtag lembrando esse trabalho não vai ser assim ó vai salvar o seu instagram mas ele pode dar uma forcinha é você acompanhar as hashtags aquelas que você publica na maioria das vezes acompanha essas hashtags porque aí você vai ver se realmente tá sendo relevante a seu post estar ali no meio dessas hashtags tá então uma dica que eu dou é escolheu então o universo de hashtags que eu vou publicar passa a seguir essas hashtags você vai se surpreender porque você vai acompanhar os conteúdos de quem publica e aí você vai poder decidir quero estar no meio dessas pessoas não quero estar no meio desses posts todos aqui isso aqui não tem nada a ver com então valeu então eu espero do fundo do meu coração é aqui coração daqui é o coração é aqui né espero do fundo no coração que essa minha aula sobre hashtag tenha sido importante para você e tenha ajudado você a escolher melhor o que você vai colocar no seu post do instagram lembrando mais uma vez não é hashtag salva vida de ninguém o que salva a vida de alguém é o conteúdo não viu conteúdo e para ajudar a salvar sua vida no seu conteúdo você já sabe que tem um curso lindo comigo chamado criadores de conteúdo onde a gente está juntinho agarradinho pertinho lá no grupo de telegram ea gente se fala todo dia e os meus alunos e também a gente tem melhores amigos no instagram sim eu sigo todos os meus alunos no instagram que ó tô de olho e eu também publico nos stories dos melhores amigos só para os melhores alunos quer dizer todos os alunos mas é que eu chamo os meus melhores amigos de melhores alunos valeu então vou deixar o link aqui do criador de conteúdo para você conhecer o programa e ficar assim com aquele desejo de ficar bem pertinho de mim e se eu esqueci de falar qualquer coisa sobre essa estado de hashtag coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber mais macetes que eu não sabia ou que eu não falei nesse vídeo valeu um beijo e até o próximo vídeo e aí